Agora, nós vamos mostrar a suíte presencial, a cama onde dormiram grandes estrelas, grandes políticos. Vamos lá? Entrando aqui, a gente já vê que é o tamanho de um apartamento de São Paulo, assim, né? Muitos apartamentos não têm esse tamanho. Quantos metros quadrados tem essa suíte? 50 metros quadrados. Falei que era o tamanho de um apartamento? Essa é a suíte presencial. Aqui nessa cama dormiram o Rick Martin, o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Quem mais, né? Tiger Woods, Meron Five. Aqui tem um móvel também dourado. É uma espécie de uma escrivaninha, penteadeira, serve para o que a pessoa desejar, né? Uma cama gigante, muito bonito também. Espetacular. Essa é a suíte presencial, que custa por volta de 35 mil reais por dia. Uma família ficar, ou uma pessoa quiser ficar aqui, neste hotel. Bom, nos resta agora agradecer. Muito obrigado pela acolhida, obrigado por receber a mim e a minha equipe aqui no hotel. Foi um prazer enorme recepcionar vocês. Esse foi o nosso programa feito diretamente da Turquia. Termino aqui, mas agora começa o programa do Porsche. Semana que vem, a gente vai. Tchau. 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 Tchau.